Como é que pode né, uma cachorra dessa bonita né, o cara jogou, e a mamba também, nós temos na Rússia de uma cozida de carrapato e bicho, e aí a gente pegou e recolheu ela né, nossa deu ter que dar remédio porque deu um carrapato, estourou com o sangue dela, tudo, então vamos trabalhar ele danado para o cachorrinho ficar bonitinho. Mas tá aí os bichinhos aí, e aí tem outro brabão que fica lá para dentro, ninguém vê aí, e aí fica a noite inteira, se pega pega e vai que vai, né mamba, o olho é meio verdão assim, assusta né, ali, cara com bicho desse de noite aí, sai foda. Não sei se você...